Em 2020 o mundo parou, um inimigo invisível mudou o nosso cotidiano, hábitos foram modificados, escondemos o rosto para nos proteger, ficamos em casa para preservar vidas. Mas nem todos puderam parar, o agro não parou, o agro não para. O produtor trabalhou muito, continuou firme em suas atividades. Tudo para manter a população abastecida e com alimento em casa. O agro não para, e a gente também não. Em 2020 a notícia continuou em alta, em um ano que informação foi tudo. A notícia e sua distribuição ganharam novas formas. Mudamos, inovamos, nos reinventamos. Chegamos para mais um dia de lives aqui das AgroEffective Live Series. Música 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 Estamos começando mais um Agropauta Podcast, uma produção da AgroEffective, comunicação e agronegócio. Estamos começando o Agropauta Notícias, informativo semanal da AgroEffective. Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo. Estamos começando mais um Agropauta West-South. Música Olá, estamos começando mais um Balanço e Perspectivas. Música 2021 vem aí, com suas incertezas. Mas uma certeza nós temos. O Agro não vai parar. E a gente também não. AgroEffective. A melhor notícia acontece aqui.